Muito bem, Felipe Lavinati falando com vocês aqui em mais uma entrevista super especial, falando hoje direto do Rio de Janeiro. Tenho o prazer de receber aqui um escultor, mas se eu falar que é só um escultor, eu estou sendo injusto até com a produção artística do nosso convidado de hoje, que é o Edgardo Vivier. Deixa eu chamá-lo aqui para a tela para não ficar um monólogo e começar uma conversa legal aqui. Fala, Edgardo, tudo bem, meu? Tudo bem, estou aqui, a luz de velas, falando com você. Histórias de bastidores, a gente tinha marcado com o Edgardo aqui, e quando a gente foi entrar, acabou a luz ali na casa dele no Rio. A frente fria, a fria paulista chegou aqui. Os paulistas acabam prejudicando bastante coisa no Brasil, se for só a frente fria. Mas tudo bem, vamos embora. Mas Edgardo, antes de mais nada, obrigado por conversar aqui com a gente, pegar um pouquinho do seu tempo para a gente falar um pouco de arte fora do museu. O seu nome apareceu recentemente aqui nas notícias, graças a uma escultura da Marielle, a gente vai falar um pouco sobre ela também, mas não só sobre isso. Como eu falei, você tem uma produção muito grande, você não é só um escultor, você trabalha também com música, porque você é um multiartista. Mas antes de a gente entrar, de fato, no seu fazer da arte, na sua produção, eu queria fazer a primeira pergunta. Na verdade, como é que você está? Se está tudo bem contigo? Como é que tem sido esses últimos anos? É uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo na pandemia, porque todo mundo foi afetado. E acho que com os artistas acaba ocorrendo um fenômeno aí, que eu não sei se ocorreu com você, mas que é principalmente no começo da pandemia, essa parte mais onde tivermos que ficar, entre aspas, em uma quarentena, que não foi de fato uma quarentena, alguns artistas acabaram por aproveitar esse tempo de reclusão para estudar coisas novas, tentar técnicas novas, mudanças até de estilos. Eu queria saber essas duas perguntas relacionadas. Primeiro, como é que você está? E como que esse período aí de reclusão, período pandêmico, afetou o seu trabalho, a sua produção? Olha, eu estou muito bem, apesar de eu estar saindo de uma Covid que eu peguei... Eu estou com uma música... Estou até me enrolando aqui, mas enfim. Tem uma peça em São Paulo, estrelada pela minha mulher Maria Clara Gueiros, que se chama O Falcão Vingador, de Lucas Pab, que é um muito jovem autor e ator paulista. E é uma peça muito bacana, e eu fiz a música dela inteira. Ela é bem cinematográfica, a peça. Eu adoro fazer trilha, porque junta justamente esses meus dois lados. Então, eu estava em São Paulo e voltei com o olho. Peço desculpa novamente por isso. Mas, graças a Deus, eu acredito na vacina, eu estou vacinado cinco vezes. Porque eu viagem, eu estive na França, e lá você entra na farmácia e se vacina, entendeu? Então, eu me vacinei cinco vezes, peguei esse Covid, não foi grave, mas ainda estou com a voz, enfim, estou meio tomado ainda. Então, nesse sentido, eu não estou exatamente bem, mas estou ótimo porque não estou péssimo. Mas eu... Cara, é chato falar isso, porque essa pandemia foi uma coisa horrível e matou milhões de pessoas. Inclusive, todo mundo tem amigos ou parentes que morreram, ou pessoas importantes, amigos não conhecidos, virtuais e artistas, que morreram nessa pandemia. Então, foi uma coisa horrível. Mas, especialmente para mim, exatamente aquilo que você falou. Não foi, em diversos aspectos, não foi ruim, porque eu adoro o meu trabalho, sobretudo, o musical não. O musical é mais difícil, mas eu fiquei fazendo trocas pela internet. Eu participei de um festival no Azerbaijão, tocando com caras de lá, entendeu? Inclusive, agora eu vou partir em turnê para lá, para o Azerbaijão, tocando. Então, assim, eu boto... Todo dia, quase, eu boto uma música que me faz tocar, que me faz estar em contato com as pessoas, eu boto no meu Instagram. Então, nesse sentido... Mas música só virtual não é legal. Então, no sentido musical, não foi exatamente bom. Mas o lado da escultura é um lado muito solitário, de certa forma. Você entra no ateliê, você pode ficar dias ali. E aconteceu uma coisa engraçada. As pessoas ficaram muito dentro de casa e começaram a olhar para casa e começaram a querer arrumar a casa. E começaram a me encomendar trabalhos. Então, eu tive bastante encomendas. Desde uma família que perdeu o cachorro e pediu, pelo amor de Deus, será que você faz uma escultura desse cachorro para mim? Ou até gente que vai no meu site e escolhe uma peça lá. Pô, quanto custa isso? Será que dá para me enviar? Eu tenho um trabalho de arte meu, que é inventado, criado da minha cabeça. Tem trabalho de reprodução de coisas, de pessoas importantes para mim e que eu acho para o planeta. Então, eu vou inaugurar agora uma grande estátua do Mujica, do presidente Mujica, no Rio Grande do Sul, que eu consegui fazer justamente através de vender miniaturas, assim como eu fiz a da Marielle, assim como eu fiz na França, Marcel Proust. Então, quando eu acho alguém importante que eu quero fazer, porque vai bem naquele determinado lugar, eu não espero alguém me chamar. Eu sou o primeiro a propor. Vamos fazer isso? E a pessoa, mas fazer como? Porque é caro uma escultura em bronze. Então, eu falo, não, eu acho que eu consigo. Eu faço uma série de 40, 50 ou 60 estatuetas, eu vendo e, com esse dinheiro, eu então banco aquela estátua que eu ofereço para determinado lugar. Cada estátua tem uma história e tem um tempo diferente de ser feita. Mas, voltando à história da pandemia, justamente por causa disso, para mim não foi muito ruim. Eu adoro não ter que ser obrigado a sair de casa. Eu gosto de sair quando eu quero. No Rio, eu sou dependente aqui da barra, da praia, eu jogo beat tênis. Mas, assim, não é uma coisa horrível não ter que sair. E a gente teve essa coisa da internet para poder se comunicar, que é como a gente está fazendo agora, você está em São Paulo, só aqui no Rio. Então, tem um lado disso que é maravilhoso, tem um lado péssimo, porque você tem aquela coisa que todo mundo acha que pode falar qualquer besteira e se esconder atrás de um anonimado. Mas tem um lado, como tudo, o avião pode servir para coisas lindas e para coisas lindas. E até que Santos Dumont se suicidou por isso, quando viu que o avião estava sendo usado para a guerra e tudo. Não sei se isso é lenda ou não. Mas tudo pode ser usado por bem e pode ser usado por mal. Mas eu sou um grande defensor na internet por causa justamente da democracia que tem. Eu estou do lado do Chico Buarque, como quando escrevo uma música, como estou do lado do sertanejo. E aqui você vai lá e vai escutar quem você quiser. Antigamente a gente precisava de um espaço, precisava ser amigo de fulano ou ser apadrinhado por alguém. Era uma coisa muito de cima para baixo, muito verticalizada. Agora é uma coisa mais horizontal nesse sentido. Acho que a internet tem isso de aproximar. Acho que muita gente, acho que talvez seja o único, talvez o único mesmo, o legado positivo da pandemia foi essa aproximação das pessoas, essas barreiras de... Esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, se fosse há três anos, eu ia falar assim, pô, vamos nos encontrar algum dia. Não foi para o Rio, né? Então acho que criou-se uma cultura de resolver as coisas via vídeo, via internet. Aquelas reuniões que você não precisa mais se deslocar para a reunião também, ajuda bastante. Mas tem uma coisa, pense que era uma coisa que você falou aí, Edgar, que eu acho muito interessante. Esse exemplo da música que você falou é muito legal, né? Que tem essa democracia. Eu queria que você falasse um pouco da arte pública, né? Que é o principal assunto dentro do Arte Fora do Museu. A gente vem trabalhando com isso faz uns 12 anos, mais ou menos, e a gente entende a necessidade, né? O poder da arte de transformar. Quando eu falo o poder da arte de transformar, é isso, é um filme que você vê que muda a sua vida, é um livro que te dá um gatilho, é uma música que te carrega durante uma fase da sua vida. A arte tem muito disso, né? Quando a gente trata de arte pública, arte pública, às vezes eu percebo que ela é quase invisível, assim, está no caminho das pessoas e elas não prestam atenção. E quando você coloca um elemento lá, você meio que muda aquele elemento, ele vira meio parte da... parte da paisagem, do ambiente, né? E o que você faz é meio isso, né? Você faz essas pequenas transformações na rua quando você coloca um monumento, desculpa, né? Uma escultura na rua. E é uma escultura que, assim, né? Você estava falando, né? Um cara que gosta do Chico Buarque pode não gostar do sertanejo e às vezes a pessoa não gosta da escultura que você faz. Então, eu queria que você falasse até um pouco disso, de como se dá o processo de escolha. Claro que você nunca vai fazer uma escultura de alguém que você não admira, né? De alguma maneira. E como se dá também essa resposta do público, assim, com as homenagens que você acaba fazendo. É, isso é superinteressante. E é por isso que eu acho legal essa nova maneira, que eu não vou dizer que eu inventei, mas que eu encampei, que é de financiar a estátua só através de pessoas que querem e que gostam daquilo. Ninguém tem o direito de falar pô, a prefeitura está botando uma estátua do Carlos Drummond na verdade, eu não gosto dele, pô, não quero pagar com o meu dinheiro. Por que que não faz uma escola? Por que que não faz um hospital? Por que que não faz um ponto de táxi ou um bar? Enfim, ninguém pode reclamar disso porque as minhas esculturas não são pagas pela prefeitura nem por lei Rouanet, nem por nada que alguém chegue e venha reclamar. Porque tem esse absurdo. Depois a gente pode tocar nessa história de lei Rouanet, que eu acho um absurdo essas pessoas. Ah, mano, mano, mas manda na Rouanet como se existisse uma lei. O Brasil é um país tão louco que ele faz leis para não serem respeitadas, para não serem usadas. Então, você tem uma lei que é para produzir cultura, mas você não pode usar porque você está mamando na lei. Que merda é essa? E sabe quantas pessoas usam leis de incentivo para plantar soja, para transportar não sei o quê, para botar no caminhão. Mas, enfim, isso aí é toda uma outra história. E eu achei legal a tua visão e a arte fora do museu porque, por diversas maneiras, hoje é uma coisa muito, aliás, moderna, essa coisa do museu, de certa forma, ele é datado, ele tem uma história muito antiga e nem talvez muito futura. Mas, assim, uma coisa que me bate muito é como que... Vou falar especialmente no Brasil, mas não é só no Brasil, não. Como as pessoas não estão nem aí para quem fez, em geral. se você passa na frente de uma escultura, você não sabe quem fez e a maior parte das pessoas não estão muito aí para saber. E mesmo com a Marielle, mesmo com as esculturas que eu fiz e ofereci, eu dei de presente, ou seja, se não fosse eu, não estaria lá, as pessoas falam... Às vezes, foi inaugurada, o Globo teve isso, a Folha teve isso, enfim, o jornal, como que chama, o Globo News teve isso, inaugurada a estátua de Marielle, aí mostra o deputado tal, o prefeito, e o cara que fez, porra, foda-se o cara que fez. Parece que se materializou lá, de repente apareceu uma estátua. Caiu no céu, nasceu da terra, alguma coisa, então foda-se, não tem uma coisa assim. Isso é uma coisa que eu acho que eu justamente, eu botei, quis botar a Marielle por diversos motivos, mas um deles é para tirar da invisibilidade uma categoria social que está há 500 anos invisível, há 300 anos, mais de 300 anos a gente tem escravidão, não teve escravidão no Brasil, praticamente, às vezes, não tem lugares que ainda tem, e são pessoas que são invisíveis, pessoas que construíram o Brasil, que foram as pessoas que trabalharam mais, porque a gente sabe muito bem que o colono português o ideal era não fazer porra nenhuma e deixar os negros trabalharem. E na hora de pagar, na hora de... Tem até essa história muito... Esse ficou famoso agora, esse podcast que teve da mulher na casa abandonada, que a mulher tinha uma empregada, eu já vi histórias assim, tinha um cara no Rio que tinha uma empregada que trabalhava na cobertura dele no Leblon, a cobertura pegou fogo, a empregada morreu, chegou lá a polícia, chegou o bombeiro, o cara... Como chama a empregada? A moça que estava aí que trabalha... O cara não sabia o nome da pessoa. Trabalhava para ele... Aí ele disse, não, mas aquela chegou hoje, enfim, o fato é que o cara não sabia o nome da empregada dele. Porque a gente... É um povo que olha, olhava, cada vez menos, olha, espero, para essa categoria como se fosse uma coisa, como se fosse uma peça de máquina. Então, eu acho, eu trabalho contra essa invisibilidade. E dentro desse conceito, eu não quero ser invisível também, porra. Eu fiz uma estátua, eu estou há quatro anos atrás dessa estátua, não chega a quatro anos, mas, enfim, três anos, mexendo pauzinhos daqui e dali para fazer essa estátua. e eu quero com o meu nome interchelar, porra. Uma vez eu briguei com um cara que encomendou um busto e encomendou a placa. Eu mandei fazer a placa. Ele tinha me dado todo o texto. E aí botou fulano, fulano, que deram isso aqui, prefeito César Maia, não sei quem lá, prefeitura do Rio. Eu peguei todo aquele material que ele me deu e eu adicionei. É escultor Edgardo Vivier. Eu achei que ele não tinha botado, porque eu sei quem eu sou. Ele não precisava botar meu nome porque eu ia botar. Quando chegou a placa, o cara viu a placa, ele falou assim para mim, quem mandou botar teu nome? Eu achei que ele estava de piada, né? Estou falando sério, porra. Eu mandei tu botar teu nome? Aí eu falei assim, cara, tu está maluco? Aí ele falou, não, porra, mas eu não mandei botar teu nome. Tu mandou o caralho, porra. Aí o cara falou assim, não, por que isso? Porque aquilo estava cheio de... Eu tinha acabado de tirar tudo da estátua, estava tudo em cima de mim, joguei tudo em cima do cara e falei assim, porra, então tu vai chamar outro cara e eu olhava a minha estátua daqui. Porque se você está botando eu, você bota a minha cara, porque é o que eu fiz, é a minha visão daquela pessoa e não quer botar meu nome. O que é isso? Então, acho que a gente tem que lutar e as pessoas têm que aparecer pelo bem e pelo mal, porque hoje em dia também tem essa coisa, quem foi que fez essa merda? Ah, foi o Funancer, porque é uma empresa, porque não sei o quê, as coisas não têm autoria e acaba que não tem responsabilidade. Quem matou a Marielle? Ele não sabe até hoje. Quem é o culpado, porra, do metrô da Gávea, está até agora alagado, se foram gastos quase, sei lá quantos milhões de reais, o metrô não saiu, sei lá se vai sair um dia. Ah, não, aí fica aquele jogo de empurro. Então, tem que ter visibilidade para o bem e para o mal. Então, eu achei curioso você me procurar para querer saber essas histórias. Eu acho que é um pouco, é uma das missões, o Arte Fala do Museu, justamente essa, cara. A gente trabalha com a valorização. Quando a gente fala da arte urbana, as pessoas dizem isso que você falou, a arte urbana não se materializa ali, qualquer arte, na verdade. Tem alguém por trás, tem alguém pensando, às vezes tem mais de uma pessoa pensando, às vezes é um grupo, às vezes é um coletivo. No caso da Marielle, foi, é um coletivo. Eu junto com o Rafael, do Instituto Marielle Franco, toda a família dela, e todo o Instituto por trás, eles fizeram uma vaquinha do lado deles, eu fiz uma vaquinha do meu lado, é todo um conjunto. Então, acho que é importante saber isso. até também para depois não dizer, ah, foi a prefeitura que pagou. Não foi. A prefeitura não pagou nada. Aliás, para ser justo, eles fizeram o pedestal e implantaram a estátua. Não é que isso aí deve ter tido, deve não, teve uma despesa, mas a gente tem que ser justo com quem faz o que. É, mas acho que isso é muito simbólico de como é tratado o artista no Brasil. Acho que isso diz muito sobre, você está falando dessa invisibilidade, acho que essa dupla invisibilidade que você falou eu achei muito interessante. A invisibilidade do povo negro, que é evidente, essa invisibilidade na cultura brasileira. E são duas coisas assim, que às vezes estão até interligadas, sabe, de artistas negros que não são reconhecidos. Tem bastante isso também. E é incrível, porque o povo vibra com milhares de coisas feitas por negros, como música. Samba, né? Você está no Rio, imagina. Samba, futebol. Porra, é o Rei Pelé, né? Mas, de repente, esquece que o cara é negro. Não, esse aqui ganhou a Copa, Penta Campeão, não sei o quê. Mas, porra, o cara é negro, sabe? E a gente tem que... Então, você odeia negro ou despreza negro, mas depois você tem que se render, você é obrigado. É aquela história do Hitler, né? Que estava acreditando na supremacia branca e de repente foi o... Já sou eu. Já sou eu. O cara papou todo mundo, todos os alemães no origem, o negro ganhou na corrida e... Pô, é que supremacia é essa? Então, sabe? Pera aí. Vamos botar os pontos que não exige direito, né? Edgar, tem até um dado aí, talvez você conheça já, mas é até uma fala que a gente fala bastante aqui no Arte Fala do Museu, que a gente acabou se deparando... Eu não vou lembrar o número, tá? Mas, se eu não me engano, na cidade de São Paulo tem uns 300 esculturas, em monumentos, em praças. dessas 300, 10... Nenhuma é minha aí. Ah, tá faltando. Mas dessas 300, se eu não me engano, 10 delas retratam negros. Uma retratam indígena e duas retratam mulheres. E os negros que são retratados, assim, são escravos, sabe? Existe também essa representação que não é de heróis negros, né? Vou pegar até um exemplo, talvez a escultura mais famosa aqui de São Paulo, né? Que é o Monumento às Bandeiras. Você tem os negros ali, né? Mas são escravos trabalhando junto com os bandeirantes. Então, tem esse problema também da representação, né? E a gente acaba falando com bastante artista, e principalmente artista negro e mulheres, indígenas, até que a gente conversou aqui. Quando eles retratam o indígena, a mulher e o negro, seja num mural, seja lá onde for, essa população acaba se vendo representada. Onde normalmente ela não se vê. Então, assim, você não vai ver um indígena na TV, sabe? Normalmente as coisas estão mudando recentemente, mas é isso. É o negro sempre naquela... No papel do bandido, no papel do, sei lá, do funcionário, né? Nunca é o papel de proeminência, né? Então, acho que esse tipo de visão também, o que você está fazendo, eu acho muito legal, né? Porque você está retratando um... Tenho orgulho de ter feito alguns. Por exemplo, o Rebouças. A gente entra no túnel Rebouças e ninguém se toca aqui o Rebouças. Aliás, eram dois Rebouças. Você colocou... São dois bustos que você colocou ali, né? É, porque são dois irmãos Rebouças que foram importantíssimos na época do Dom Pedro II, engenheiros com grandes projetos, super inteligentes e que, bom, depois acabou, quando veio a República, o Dom Pedro II teve que ir para a Europa. Eles, pelo menos, um dos Rebouças foi junto para eles. Mas, enfim, eu aqui já botei esses dois Rebouças, que eram negros, a Marielle, o Lima Barreto, o Machado de Assis. Bom, sem contar os jogadores de futebol, né? Porque aí a gente aceita, a gente está mais acostumado com ver jogador de futebol negro. Mas botei nisso. Desculpa, até te interromper, mas mesmo o Machado tem aquela tentativa de embranquecer o Machado. Embranquecer ele, né? Embranquecer. Mas não adianta. O cara, a mãe dele era negra. Não, pai, o pai. A mãe era de origem dos Açores. Enfim, então, eu acho... E tenho esse orgulho e também orgulho de ter feito mulheres também. Desde a Princesa Isabel, que, aliás, foi a minha primeira, a Clarice Lispector, a Marielle. Deve ter outros que a minha memória anda ruim. Mas, enfim... E eu gosto de fazer pessoas que, como você falou, não vou fazer qualquer um. Uma vez, logo no comecinho do Moro, ligaram para mim, lá de Curitiba. Ah, a gente queria ver quando sai uma escultura do Moro. Eu falo, pô, peraí. E no Moro, naquela época, ele ainda estava assim. Será que ele é legal? Será que... Ninguém sabia quem era o Moro ainda, né? É. Antes, peraí, não vou fazer assim de cara, não. Eu não quero unir meu nome. É uma pessoa que depois eu vou ficar com vergonha, entendeu? E acabou que passou um tempo, comecei a pesquisar o Moro. Não, eu não vou fazer a escultura do Moro, não. E acabou que eu acho que hoje ninguém quer fazer mesmo. Mas, naquela época, o Moro era herói, né? Mas, assim, cara, eu fico muito também chateado com... Cara, voltando à Marielle, e aquilo que você falou, é muito legal, as pessoas passam ali, sobretudo as... Pessoas em geral, mas mulheres negras, então, passam ali, levantam o braço igual a ela, se sentem representadas, e se sentem espelhadas, e se sentem aparecendo, sabe? Agora, tem sempre um imbecil do contra que começa... Pô, que é que essa mulher fez? Ah, então, por que não fizeram, sei lá o que é? E a professora que salvou 15 crianças? Vocês politizam tudo? Eu falo, meu chapa, você não vai me dizer que um crime que quando uma pessoa mata uma vereadora ainda em atividade e dá um tiro nela que não é para roubar, é para matar ela, isso não é um crime político. Claro que é... Não sou eu que estou dizendo que é político, o crime é político, né? Ainda mais que ela era uma pessoa ativa, politicamente, levantavam bandeiras. É por isso, ela incomodava as pessoas, né? É por isso que mataram ela. Agora, então, tem gente que é do contra e começa a... E, cara, olha só, eu te contei um... Quando eu era pequeno, existia no Jornal do Brasil e Air France um concurso de esculturas na areia, né? E a gente ganhava os primeiros lugares, ganhavam... O primeiro lugar ganhava uma viagem para concorrer na França e o segundo ganhava um ano de assinatura do Jornal do Brasil, o terceiro ganhava seis meses do Jornal do Brasil. E eu participei o primeiro ano. Aliás, eu entrei para participar e o meu pai e minha mãe, que eram escultores, me levavam na praia para dar aula de escultura na areia. E, enfim, a gente fazia castelos e tudo. E aí ficava aquele bando de gente em volta olhando. Aí é quando a gente acabava que a gente se levantava para ir embora e olhava para trás. A primeira coisa que as pessoas faziam era sair correndo, pular em cima, sapatear até não sobrar mais nada. E aí eu olhava para o meu pai, pai, você vai deixar eles fazerem isso? Aí meu pai falou assim, deixa eles, meu pai, agora eu quero que vocês aprendam uma coisa, nunca destruam o que vocês não sabem fazer melhor. mas a capacidade de destruição da humanidade é muito grande, não é? E parece que tem uma atração de destruir. Você vê as próprias crianças mesmo. Quando a criança é muito pequenininha, você vai fazer um castelo de areia, a primeira coisa que ela vem é pá, ela derruba aqui. Então a pessoa precisa de uma certa educação, assim como a criança, para pouco a pouco aprender a respeitar a construção dos outros, o trabalho dos outros, para dar valor. Criança, a gente entende, pô, criança, e aí o que é isso? Pá, de repente, ah, quando a cama não tem mais nada e eu ficava bem olhando isso, assim, você vai lá, ao invés de brincar com aquilo, legal, o cara saiu, vamos brincar de castelo. Não, a pessoa vai lá e destrói, você destrói em um segundo, porque tudo que é construído em mil anos pode ser quebrado em um dia, e aí depois que quebra, o que sobra? Não sobra nada, quer dizer, a pessoa tem um mínimo de inteligência para entender que, porra, eu vou quebrar, pode até ser distraído, vou quebrar essa porra e depois não sobra nada para você fazer. E aí? Então, eu acho que precisa, assim, uma educação, assim, e o Brasil realmente não tem muito convívio com escultura, as pessoas acham que escultura, normalmente, você vê mais em cemitério, não tem, não é aquela coisa, assim, que, sei lá, que é um italiano, convive com, pô, o domo de Milão tem 2.400 estados, só naquela catedral. Mas, enfim, tudo que você faz numa área pública, voltando para o nosso assunto principal, é muito polêmico, porque tem sempre gente que não vai gostar, não vai querer, tem esse direito. De repente, eu posso, tinha uma época que tinha uma escultora que começou a oferecer estátuas, estátuas não, esculturas para a cidade do Rio e começaram a botar na Avenida Atlântica, até que um monte de gente reclamou e disse assim, peraí, não é só porque é uma pessoa dá uma escultura que a pessoa, a prefeitura tem que botar ali, porra, porque tem que ter uma razão de ser, tem que ser uma coisa bonita, tem que embelezar, tem que ter uma razão, tem que representar alguma coisa. E, sim, está certo, porque é um espaço público, não é o meu espaço. Eu não posso chegar, vou fazer uma escultura minha e vou botar ali na frente. Não pode. Então, é polêmico isso. Mesmo você botar um mural, uma pintura, eu tenho, por exemplo, São Paulo mesmo, hoje em dia tem bastante, mural dos apartamentos, muita arte de rua que eu acho muito, pode ser até uma ou outra, eu não gosto, sei lá, não vou citar, porque nem me lembro, acho que eu não gosto, mas, pô, os cobras, esses caras todos que fazem altas artes e você tem, normalmente você tinha aquela parede cinza ou branca ou sei lá de que cor de um prédio e aí, um belo dia, aquilo tem uma super pintura que esquenta o ambiente, que é uma coisa muito legal, mas acredito que seja polêmica, porque sempre vai ter, você não vai agradar nunca a todo mundo e alguém vai reclamar, mas aí tem uma coisa de maioria, realmente, se uma pessoa gosta e 200 não gostam, é melhor não fazer, mas se 200 gostam e 10 não gostam, aí vamos optar por que fazer. acho que tem um pouco também, principalmente personagens históricos, eles estão aí para serem relidos, então, você colocou... É, por exemplo, o segundo dia, aquele polêmico é do Borba Gato. Isso, você quer falar isso? Eu, cara, eu, por mim, eu acho que o Borba Gato tinha que ficar, a gente não vai esconder, jogar embaixo do tapete, a mesma coisa tem a tal da visibilidade, ele foi um cara importante naquela época e eu acho que ele tem que ficar só aqui com o texto explicando exatamente o que ele fez, né? Porra, o cara matou índio para cacete, o cara fez isso, fez aquilo, mas não é por isso que ele tem que desaparecer do mapa, não, porra, é até para a gente lembrar as culturas, enfim, a eternização de uma pessoa serve até de exemplo para a gente não repetir o que ela fez também, não é só para ir, legal, o Borba Gato matava índio, vou matar índio também, não, eu vou ganhar minhas culturas, não é assim, né, e realmente como o mundo muda e a moral muda e tudo muda como diria o Camões, assim, pessoas que fizeram coisas importantes hoje são questionadas, né, por exemplo, na época da escravidão os grandes milionários eram os caras que comerciavam escravos, né, e todo mundo tinha escravo, escravo tinha escravo, né, naquela época não era uma coisa tão grave, e nesse questionamento de, pô, estátuas de reis, né, é polêmico, né, porque, ou estátuas de pessoas que foram super importantes numa época em que fizeram coisas que hoje não deveriam ser feitas, né, invasões, né, o cara que invadia, naquela época, invadia um estado vizinho e tomava conta e virava um herói para o país dele, claro, e ganhava uma estátua, mas eu não acho que por isso tudo que é estátua é de gente que hoje a gente julga e como uma pessoa tendo feito coisas que hoje seriam um crime e que naquela época não eram, a gente tem que apagar e derrubar tudo que é estátua, eu acho que não, é uma polêmica isso também. Esse é o discurso, daria uma conversa só sobre isso, na verdade. Deixa eu até te contar uma história que você estava falando da, tem até relação com esse seu passado, essa história das esculturas na areia, uma vez a gente fez uma experiência aqui em São Paulo foi muito interessante, a gente pegou uns azulejos e colocou, um azulejo mesmo assim, bonito, bem lisinho, brilhante, e escreveu arte fora do museu e escreveu assim, favor não encostar na obra de arte. A gente colou esse azulejo em algumas, esses azulejos, em alguns grafites na cidade. E se você andar por esses lugares onde tem esse azulejo, esse azulejo está lá ainda com a obra lá ainda, numa arte que é efêmera e que se não está, isso eu estou supondo, mas assim, talvez se não tivesse aquele azulejo, talvez ela tivesse sido já apagada. Quando você dá um caráter ali meio oficialesco para a obra e você dá mais informação sobre aquela obra, que era o que a gente estava fazendo, a gente colocava assim, essa obra do autor tal, feita no sei que ano, bonitinho, você dá uma, parece que a obra aparece no cenário, sabe? Que tem a ver com o que a gente estava falando antes de tipo, quem é o autor dessa obra, o que essa obra significa. É uma coisa muito contemporânea, a história é mais ou menos o caminho do Duchamp, aquela coisa de, pô, que aí é o caminho oposto do que você está falando, de certa forma, porque é trazer para o museu uma coisa que, em princípio, não estaria lá, como é a história do, por exemplo, do Fontaine, que é aquele mictório que o Duchamp botou no museu, quando ele chega e diz assim, peraí, o que é aquela questão, o que é a arte, quem vai dizer o que é a arte? O que está no museu é a arte. Então, eu vou... Aí tem uma história longa também, a história do Fontaine, era um concurso, enfim, aí ele jogou... Quando ele fez essa obra, foi uma coisa interessante, foi porque ele estava meio assim, chamaram ele para julgar nos Estados Unidos, numa disposição que ia ter, e assim, podia entrar quem quiser, essa coisa bem americana, eu pago a inscrição, até hoje tem isso, me convida o tempo todo, você paga a inscrição, você entra num concurso. E aí ele achou isso meio estranho, foi só pagar, então tá, eu vou entrar com o nome falso, vou pagar a inscrição e boto lá um mictório. E aí aquilo virou uma puta polêmica, enfim, mas acaba que isso é a raiz da arte contemporânea, de certa forma, o objeto encontrado, o que é arte, o que não é arte, que às vezes você tem, por exemplo, ele achava lindo uma hélice de avião, isso aqui parece uma escultura maravilhosa, enfim, fica esse limiar. E tem uma brincadeira que às vezes as pessoas fazem, eu mesmo já experimentei fazer em museus contemporâneos, é você estar com alguma coisa, sei lá, você está com um casaco, uma boneca do teu filho, alguma coisa, você está andando no museu e deixa ali, deixa no cantinho, no chão, como se fosse uma obra de arte, de repente tem muita gente olhando e apreciando aquilo, porque realmente a aura do lugar dá aquela imponência. E a rua é o contrário, é o que eu já vi efeitos contrários a esse que é. Você já deve ter visto filmes no YouTube de um cara, sei lá, um super, como é que chama aquele cara? Não sei se é ele, o violinista, não sei o que, enfim, um puta violinista que está fazendo um concerto no municipal daquela cidade, talvez em Nova York, que você, para assistir o cara, você paga 200 dólares, 300 dólares, aí o cara faz uma experiência de botar o cara meio no meio da rua, assim, na passagem do metrô, tocando, tocando muito e as pessoas passando, ninguém para para ver, porque você tirou totalmente a aura e o valor naquele cara, tirando ele de lugar. O ambiente meio que dá a aura da arte, acho que tem um pouco disso também. É, o ambiente, o quanto você pagou para ver, quanto te custa ver aquilo, as pessoas têm um certo prazer em pagar muito, às vezes, certas coisas. Eu vi um documentário muito legal que se chama A Corrida para a Arte, La Rue Verla, é um trocadilho em francês, como tinha Corrida do Ouro no Oeste dos Estados Unidos, eles fizeram a Corrida da Arte, e fez de ser La Rue Verla e La Rue Verla. E são duas mulheres francesas que fizeram, e começa, o documentário abre com uma Soter, Biocrite, sei lá, uma dessas grandes leiloando obras de arte. Então, o cara começa lá, não sei o que, não sei lá, um milhão e duzentos, aí, um e trezentos, ali o sujeito, um e quatrocentos, um e quê? Dois, três, vendido por cinco milhões. Aí, depois, vão entrevistar, mas é normal vender coisa assim, tão cara? E o próprio cara do leilão, o leiloeiro, fala, eu vendo mais fácil um negócio a cinco milhões do que um negócio a um milhão. Porque as pessoas estão aqui, não tanto pelo objeto em si, mas pela competição. São russos, chineses, americanos, que, através de testas de ferro, compram aquilo até pela internet, pelo site, e para botar num bunker, nem vão, não é o cara que compra, eu adoro esse quadro, quero ter na minha casa, não, o cara que compra para dizer que tem, para, enfim, para se elevar, porque acontece uma coisa também, o cara é rico para cacete, tem uma Lamborghini, tem um Miato, tem um avião, mas, de repente, para ele aceder mesmo a uma classe respeitada que ele acha legal, ele passa a querer ter arte, porque é o que vai dizer, esse cara não é um simples grosseirão rico, ele é um rico cheio de requinte, então o cara paga o que for para isso. O mundo da arte é complicado, porque, e mesmo essa coisa da autoria, é muito interessante, isso, eu fiz uma época numa exposição, baseada naquele quadro do Magritte, isso não é um cachimbo, sabe? Seu Cine é Paz em Pipe, eu fiz toda uma série, aí eu fiz aquele quadro igualzinho do Magritte, copiei o tamanho, a moldura, e, em vez de botar Seu Cine é Paz em Pipe, eu botei Seu Cine é Paz em Pipe, era um Magritte falso, só que não é falso, porque eu estou assumindo que ele não é falso, mas eu posso ter um quadro dele na minha casa sem ter feito um crime, porque eu estou assumindo que é uma cópia. Aí eu fiz uma série de coisas assim, e, sobretudo, quando você vê que a arte foi se encaminhando para um caminho que não é mais a mão do artista que importa, a arte impressa, o próprio Andy Warhol, que fazia aquelas impressões com um monte de amigos ajudando, ou seja, a arte passou a ser mais cabeça, mais ideia e menos manufatura, menos artesanato. Então, essa arte, ela pode ser... Qual é a diferença que você tem em ter uma foto original do Miguel do Rio Branco ou uma foto do mesmo tamanho, igualzinha, feita na mesma máquina, que não tem assinatura dele. É só a aura do que ele fez, é só a história da arte, mas, então, isso tudo é muito polêmico, eu acho. Eu acho que o último capítulo disso daí, eu acho que é o NFT, que é o... Total. Essa autoria digital. Isso é interessante para a cara, o cara tem um negócio que todo mundo pode ter, mas ele quer pagar mais para dizer que é dele, tudo bem, é bacana, você tem, é teu, mas todo mundo pode ter. Eu acho isso legal. Não, não deixa de ser uma ironia com essa história, de certa forma. Edgar, você falou dos seus pais também, seu pai era escultor, você vem de uma família já onde a arte é... Enfim, já estava no dia a dia ali. Acho que isso também facilita um pouco nesse processo, mas, assim, você acabou sendo... Você falou aí, você trabalha de pintura, você trabalha com música, trilha sonora, escultura, e para mim, desculpa, posso estar sendo muito leigo, mas a música e a escultura são meio artes meio distantes uma da outra. Como é que você se interessou por uma e por outra e se existe uma conexão entre as duas no seu trabalho? Cara, elas são opostas, certo? Então... Porque a escultura é a arte mais estática que tem, ela é milenar, você pega aquelas esculturas egípcias eternas paradas ali e a música é aquela coisa totalmente temporal que se você perde uma nota ela já foi, se você errou, às vezes você não pode, você tem que estar ali, assim como o teatro de certa forma e como uma poesia lida. então eu acho que uma completa a outra de certa forma. Tem uma letra do Chico muito bonita quando ele fala do humor dos dois irmãos aqui no Rio, ele fala falando da montanha como uma música parada sobre uma montanha em movimento, uma coisa assim, ele faz essa coisa assim, e eu tinha quando era pequeno, eu tinha uma aflição desse passar como um rio da música, então eu tinha uma ideia de arrumar um saco feito de um material que o som não saísse, ficasse preso, aí eu botava o saco na frente da caixa de som, botava aquela música lá e prendia a música ali dentro, e aí de repente eu abria e havia a música toda no mesmo tempo, era tipo uma música parada, porque me dava essa aflição e de certa forma até dá mesmo até hoje, eu acho que a escultura tem uma coisa muito bacana de estar ali parada te esperando, ela está muito mais à tua mercê, a música ela te domina mais, a música te pega, o Milo Fernandes falava, a música é a única arte que te ataca pelas costas, ou seja, você pode não estar querendo ouvir, mas você ouve, se está tocando alto, enquanto que um quadro, uma escultura, se você não quiser ver, você não vê, você não olha, você olha para o outro lado, a música não, ela te toma, então, é uma coisa que, né, que baixa, que te toma mesmo, você é tomado e naquela coisa dionisíaca, do viver, o presente, já a escultura, ela está te esperando ali, você faz, eu posso estar fazendo uma escultura, aí eu tenho que sair, volto, eu posso olhar para ela, deixa eu botar um pouquinho de barro aqui nesse nariz, aí eu boto, vou embora, ele fica ali esperando para quando eu voltar eu continuar, a música não, ou eu toco ou eu não toco, ela não fica me esperando, ela foi embora, né, então tem essas duas diferenças, eu acho que de certa forma, no meu caso, uma complementa muito a outra, eu nunca larguei, eu comecei em criança, sempre desenhando e fazendo escultura no ateliê dos meus pais, mas sempre gostei muito de música, né, e meu pai gostava muito de música também, então, ele fazia umas reuniões musicais em casa, ele gostava muito de clarinete, comprou um clarinetinho, começou a me ensinar, e aí, pô, eu fui super, ensinou minhas irmãs também, mas eu fui super em frente com aquilo, elas desistiram, e aí eu, enfim, fui crescendo, tocava na escola, eu sacava que era um sucesso tocar na escola, né, com o pessoal e tudo, até que um dia eu resolvi estudar mais sério mesmo, e isso para mim foi muito bom, porque tem gente que não precisa, sabe, por exemplo, Chico Buarque, Caetano Veloso, Bob Dino, esses caras não precisam estudar música, mas eu precisei, aí tem uma diferença de, como você encara, a minha música é mais intelectualizada, eu preciso aprender, quando eu fazia música sem saber, eu achava a minha música ingênua, boa, sem graça, entendeu, não tem essa coisa da simples, natural, que você faz uma música sabendo dois acordes, e ela fica super bonita, porque fica mesmo, agora, no meu caso não ficava, então eu precisei aprender, contraponto, eu estudei bar pra caramba, eu adoro bar, enfim, eu precisei aprender a arranjar, escrever, e hoje em dia eu ouço música muito diferente, eu só ouço a música pelas notas, pelos acordes, eu sei qual é o acorde, às vezes eu vou cantar uma música, eu preciso de estar sabendo, não, é, lá, só, me, faz, sabe, eu preciso estar, como que chama, soletrando, não, solfejando, pra eu não desafinar, então eu tenho uma relação com a música, mais escrita, mais visual, de certa forma, e que, acho que, desculpa, desculpa de ter um pé, mas enquanto você estava falando, eu estou pensando assim, a, eu acho que a música tem um, isso que você falou, é uma muito oposta à outra, né, a música, ela é etérea, né, a música, você não toca a música, né, agora, a escultura, você tem, claro, você tem, você consegue enxergar a escultura, mas você tem, se você muda um pouco de lado, a escultura muda, se você toca, o material que é feito a escultura, né, tem uma relação, é uma relação mais no mundo físico mesmo, né, se você, se você bota as mãos, fecha o olho, como se fosse cego, né, se você bota a tua mão na escultura, você sente que, se ela está boa, se ela não está, você sente que o nariz, o olho, a boca, peito, braço, estão feitos bem, você pega numa mão, de uma escultura bem feita, parece que está pegando na mão de alguém, né, então o cara pode ser cego e fazer uma escultura, é muito interessante, uma pintura talvez não, uma pintura, o cego pode até fazer uma coisa abstrata, mas é muito fácil, e pode até ficar bonito, sei lá, mas não é a mesma coisa, não pode fazer um figurativo, até porque ele nem sabe como que é um figurativo, já uma escultura, uma escultura que tem três dimensões, ele consegue fazer, é muito, eu, cara, eu gosto muito, e eu, aí que está, eu nasci, eu não podia ter sido outra coisa, uma época até o meu pai que ficava enchendo o meu saco para eu não ser artista, né, ah, que arte, ele era meio decepcionado com essa história de que a arte na cabeça dele era uma, até porque o pai dele não era, o pai dele era, porra, político, deputado, advogado, ruralista, não sei o que, e, às vezes, ele vinha com essa história de que a arte não é uma coisa necessária, e que as pessoas, como é a comida, como é a saúde, como são certas coisas, então, o que é legal a gente fazer, para a gente mesmo, que é como ele pensava, ele fazer, para não depender das pessoas gostarem da tua arte, para comprar, e até te estampar, de certa forma, porque aquilo não é um produto de primeira necessidade, então, ele ficava tentando me fazer, fazer outra coisa, e, uma época, eu fui estudar direito, me formei em direito, trabalhei um ano, não aguentei, larguei tudo, e aí, que eu fui estudar música, mesmo sério, nos Estados Unidos, voltei para cá, e fiquei fazendo trilhas, aí, eu fiquei trabalhando só com música, só música mesmo, parei de, desenho, mas não fazia escultura, aí, no ano 2000, 1999, meu pai foi ficando doente, com câncer, e ele foi, com essas loucuras da vida, ele foi recebendo um monte de, de encomendas, que ele não recebia quando estava bom, aí, ele ficava, você vê como é a vida, agora que eu estou recebendo, eu não vou aceitar isso, não vou aceitar aquilo, e eu, não aceita que eu te ajude, eu achava que era bom, para em vez de ficar esperando a morte, e ele, sabe, estava fazendo coisas, então, eu comecei a ajudar, e a prender os pulos do gato com ele, no último ano de vida dele, e me aproximou muito dele, nesse sentido, porque o meu pai gostava de ensinar, e ele no trabalho era assim, maravilhoso, fora do trabalho era um depressivo, então, ele só estava bem quando estava trabalhando, então, eu do lado dele trabalhando, eu me entendia muito melhor com ele, então, eu fui indo para, ajudando ele, ajudando ele, até que ele morreu, eu estava fazendo, estava aumentando com ele, uma maquete do Oscar Nemair, e do Juscelino Kubitschek, que hoje estão em Niterói, no caminho de Nemair, ele morreu nessa época, e aí, quando ele morreu, as pessoas começaram a encomendar para ele, uns já sabiam o que era eu, começaram a encomendar para mim, e eu fui indo para esse lado, a música, por outro lado, foi ficando cada vez mais difícil de trabalhar aqui, eu não digo mais de ganhar dinheiro, então, eu fui indo para o lado da escultura, que eu sempre gostei, mas, sem deixar a música, nunca deixei a música, e agora, como eu te falei, vou fazer uma turnê na Europa, tocando com um amigo meu, argentino, que chama Dami Andres, se a gente tem um duo agora é bom, duo é bom porque músico é complicado, você juntar músico bom, é praticamente impossível, porque cada um trabalha com dois, três, quatro pessoas, então, você ter um duo fica mais fácil, e aí, a gente é bom porque viaja para todo lugar, o fato que hoje em dia, eu estou exatamente entre as duas artes, desenho, e escrevo também, mas, esse ano, na pandemia, eu lancei três livros para criança, ilustrados e escritos. Mas, deixa eu só, você me permite eu discordar do seu pai, mas acho que a arte é muito fundamental, acho que... Não, eu acho que você tem totalmente razão, é que o meu pai era um produto de uma... Outra geração, outra geração, ele era de 1916, mas filho de um cara muito rico, com uma visão totalmente diferente, a única arte que meu avô aceitava, era uma coisa totalmente clássica, e ele queria que o filho ganhasse dinheiro, era a onda dele, fazenda, tinha fazenda em Avaré, que eu amava, essa fazenda dele, adorava ir para Avaré, em São Paulo, e o meu pai então viveu a vida meio complexada, assim, porque ele achava, ele às vezes ia... Isso aqui não é trabalho para homem, sabe? Aquela coisa de que o homem é o cara que tem que ganhar muito dinheiro para bancar todo mundo, mulheres, filhos, coisa e tal, né? Então, ele como artista, ele sacava que ele não ganhava nem de longe o dinheiro que o pai dele ganhava e que queria que ele ganhasse. Então, eu acho que ele ficou no meio do caminho, ele não conseguiu se desvencilhar, total. Só depois de velho, ele aí abandonou tudo e ficou fazendo escultura dentro de casa, ele fazia só mulheres nuas na cabeça dele. Que bom, que bom que ele ficou feliz no final, você falou que ele trabalhava feliz, fazendo isso, é importante também, né? Pois é. Mas, Edgar, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui já, quase uma horinha de papo, agradecer aí a sua disponibilidade e as ideias que a gente trocou aqui, muito legal. Mas, antes de acabar, eu vou fazer uma pergunta para você, que eu acabo fazendo para todos os artistas com quem a gente já falou nesses 12 anos aí que a gente tem registrado aqui, que tem a ver com o começo da nossa conversa, né? A gente estava falando dessa valorização da arte, né? Do como, desse poder transformador da arte, como a arte muda a vida das pessoas. E eu imagino que você, com a sua arte, não só a música aí, né? O livro que você acabou de lançar, mas, assim, principalmente as esculturas que você coloca no ambiente público, ele acaba impactando a vida das pessoas que passam por aquele lugar, que se identificam com a escultura de alguma maneira, que mexem com as pessoas de alguma maneira. E várias pessoas, os artistas com quem a gente fala, todo mundo tem uma história de como uma obra de arte da pessoa, que a pessoa fez, acabou impactando a vida de alguém, né? Enfim, mudando para melhor, né? Na grande parte dos casos, a vida das pessoas. Eu queria que você contasse alguma história que você tivesse de alguma escultura sua, que alguém te contou uma história de como aquela escultura foi importante para a pessoa, como o seu trabalho artístico mudou a vida de alguém. Bom, eu tenho visto agora, ultimamente, tem três dias, a Marielle, mas muitas pessoas me agradecendo por essa visibilidade, aquelas pessoas que chegam lá e têm vontade de levantar a mão com ela e, pô, essa luta vai continuar. Mas tem uma história engraçada de quando eu botei o Nelson Rodrigues em Copacabana, passou uma senhora, uma senhora parou e ficou olhando, né? Aí, de repente, ela chegou até mim e falou assim, ele está ali. Aí eu falei, quem? O Nelson. Eu falei, sim, eu botei. Não, ele. Ele está ali. Eu sou espírita. Eu sou espírita e eu moro aqui e eu via ele muito por aqui. Já falei com ele e eu cheguei perto da estátua e ele está lá. Eu achei aquilo muito legal, engraçado, assim, porque, de certa forma, o corpo é a morada da alma, né? Então, você bota um corpo, aquela morada ali, ela tem tudo para atrair aquela alma de volta para dar uma voltadinha. Opa, deixa eu ver como está a terra. Eu achei engraçado aquilo. mas, enfim, exatamente, eu acho que muda sobretudo para mim. Eu tenho uma alta história e eu tenho até vontade de escrever o livro de cada escultura e a personagem que moveu a escultura e as pessoas ligadas àquilo. Por exemplo, a Elza Soares veio aqui quando eu fiz o Garrincha, né? Aí ela batia na altura do calção dele, porque eu fiz o Garrincha com dois metros e meio de altura, né? E a Elza era baixinha. Aí ela ficou assim, olhou para ele e falou assim, você não vai me fazer chorar de novo, não. Aí eu olhei para ela e falei, Elza, está bom? O que você acha? Está legal? Aí ela, eu acho que falta um pouco de volume aqui, apontou para o pau. Tudo bem, eu peguei um monte de barba. Porque escultura tem isso, né? Você bota, tira, bota, tira, é uma coisa mais fácil. O barro, você pega aquilo, cola, pronto, ficou. Então, na hora, quando as pessoas vêm, teve uma mulher, uma outra coisa, que era um cara que eu fiz, que tinha uma verruga. E ele não podia vir porque era surpresa. E eu fiz ele sem a verruga. Pô, verruga é uma coisa tão acidental, assim como ele tem hoje, ele pode não ter amanhã. Aí a filha, vieram duas filhas, olharam, olharam. Cadê a verruga? O Guira, cadê a verruga? Eu falei, não, eu não fiz. Não, mas o Guira sem a verruga não é o Guira. Aí eu falei assim, então, pode fazer uma coisa, pega esse barro aqui, eu fiz uma bolinha assim, vai você mesmo e bota onde você acha que é. Aí ela foi lá, botou, agora é o Guira, agora é ele. E aí a irmã, nossa, você acertou direitinho, você botou no lugar certo. Então, tem um monte de história assim engraçada. e agora como mudar realmente a vida das pessoas, não sei também. Eu acho que sim, eu diria que sim, cara, eu acho que a arte tem esse poder aí, pode não ser grandes mudanças, mas pequenas, assim, a partir do momento que você colocou uma obra ali, as pessoas estão passando por ela, estão sendo impactadas em menor ou maior grau, sabe? É, é mesmo, a Clarice, por exemplo, vai muita gente ali, senta do lado dela, conversa, eu já tenho foto de um bêbado dando um beijo nela, as pessoas levam livros, sentam, leem, então, tem esse tipo de coisa. E é uma companhia, uma estátua, é muito, cara, eu vivo na minha casa, eu tenho, sei lá, 300 estátua, eu vivo no meio de estátuas, então, eu tenho, eu sinto uma companhia, assim, eu acho que a gente, por mais que o objeto, né, tem crítico de arte, o objeto não está mais na moda, né, mas a gente é muito tátil, né, o objeto, a santa, o santo, que os evangélicos não gostam, mas aquilo é muito importante, não é tão, eu acho que é essa iconografia que ajudou o cristianismo a ficar tão importante, né, então, a gente tem o totem, os índios, tem os tóteis, eu acho que a escultura tem esse poder, assim. Tem um, só para finalizar aqui, eu vou dar uma dica de livro para você, talvez você já conheça, já que chama A Vingança do Análogo, já ouviu falar desse livro? Não, é um pesquisador, um pensador, aí, eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas ele defende que, hoje em dia, estamos voltando para o análogo, colecionar disco, ler livro, papel, comprar DVD, sabe, tipo, ter os objetos mais do que consumir o virtual, assim, e tem tudo a ver com isso, né, acho que uma coisa, você ver uma arte, uma foto de um trabalho seu, uma foto de uma escultura nunca vai ser escultura, começa por aí, então, tem toda essa diferença. tem uma mulher aqui, uma dessas que eu falei que meu pai fez, umas mulheronas de tamanho natural, mas grandona, maior que, maior que, uma natural, mas de uma mulher grande, eu tenho uma aqui no meu jardim, de vez em quando, dou um abraço nela, você sente aquela mulher, sente uma mulher de verdade, com o peito, com uma força ali dentro, a forma é uma coisa muito importante, a gente bem ou mal, sei lá, a gente ocupa um espaço, a forma ocupa um espaço, e assim como ela ocupa um espaço, ela ocupa um espaço nem dentro de você, eu acho muito bacana, eu preciso disso. Edgar, só tenho a agradecer aí o nosso papo, brigadão mesmo, deu tudo certo, com luz de vela e sem luz de vela, deu tudo certinho. Obrigado, Felipe. Só vou agradecer aqui, cara, e passar a palavra para você, se quiser fazer um encerramento aí, fica à vontade. Olha, parabéns pelo trabalho, e vou passar, não conhecia esse trabalho, não conhecia o site, vou passar, vou ser freguês agora, acho muito importante essas informações todas, porque a gente, eu acho isso, eu acho importante as pessoas saberem as histórias das coisas, como se chegou até lá, como, quem fez isso, como é que foi, e a arte fora do museu é toda uma tendência, acho que o museu tende a praticamente acabar de certa forma. Aliás, quando você vê, eu fico meio revoltado quando vou no Louvre ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos e você vê aquelas coisas roubadas dos egípcios, por exemplo, dos assírios, tudo bem que por um lado é legal que talvez não existisse se não tivesse ali, mas, cara, é um museu... É, mas pede para eles devolverem, eles não devolvem, não. Não vão mesmo, ganham milhões, aliás, isso é uma coisa assim, a arte parece, as pessoas acham que a arte é só luxo para gastar dinheiro, se você for ver, talvez o maior dinheiro que a França faz seja com os seus museus, com as milhões de pessoas que vão ver não só o museu, mas as obras de arte também, o seu Alberto, que tem lá. Se você parar para pensar, até dando uma viajada nesse assunto, eu gosto muito dessa discussão, o Whiteford, o museu, nasce muito com essa ideia, porque a gente sabe que existe uma barreira para entrar em um museu. O museu parece não é acessível a todo mundo. Existe arte fora do museu e a gente prova isso no nosso site, mas vamos usar o exemplo da sua cidade, o principal ponto turístico é uma escultura, que é o Cristo. Aliás, eu tenho duas esculturas lá com muito orgulho. Olha que legal, está vendo? Tem dois bustos lá, eu estou afim de fazer um mapa da cidade do Rio, só porque é muito autorreferente, mas é um mapa através do... Edgar, Edgar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar aqui a conversa, eu vou continuar conversando com você fora das câmeras, porque eu vou querer mapear todas as suas obras aí também. E a gente coloca dentro do arte fora do museu, porque, cara, daí vira um portfólio digital, georreferenciado no seu trabalho. Acho que a gente pode fazer isso. Boa, legal. Obrigado. Olha, muito prazer em falar com vocês e vocês todos que estão assistindo, muito prazer em falar com vocês também. E, Felipe, valeu, agradeço. Obrigado. Boa noite. Eu que agradeço, Edgar, belíssimo papo aqui, filosófico quase, sobre arte urbana com o escultor, não só o escultor, mas vou falar sobre o escultor agora, o Edgar do Vivier, e voltamos semana que vem com mais um entrevistado legal aqui no Arte Fala, Bidja. Tchau. 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 Obrigado.